E aí galera, beleza? Wolf aqui, bem-vindos a mais um vídeo. E o vídeo de hoje não vai ser um vídeo comentário, não vai ser nada do tipo, porque eu tô vendo que eu tô fazendo muitos vídeos de comentário em sequência e, por incrível que pareça, isso tende a ser um pouquinho cansativo. Hoje eu quero dar uma pausa nos vídeos comentários e quero só compartilhar alguma experiência de vida com vocês, quero dar algumas dicas pra vocês. Eu sei que vocês gostam desse tipo de vídeo porque eu sou Sad Boy, vocês são Sad Boys, a gente tem uma química, a gente se encaixa, não é mesmo? Calma, eu tô brincando, mano, eu tô brincando. Mas é sério, hoje eu tô aqui pra compartilhar mais experiências de vida com vocês. Então, bora lá, mano. Basicamente, a principal dica que eu tenho nesse vídeo é não seja igual a mim, tá ligado? Ah, por que, Wolf? Por quê? Calma, mano, eu vou te explicar, eu vou te explicar. Eu acho que não é novidade pra ninguém que eu sempre fui uma pessoa bem sozinha e bem solitária durante toda a minha vida. Eu nunca tive muitos amigos, eu nunca saí tanto da minha casa ou da minha bolha. E, mano, eu acho que acaba que isso me afetou um pouquinho porque eu acabei me fechando em uma bolha de mim mesmo, se é que vocês me entendem. Eu tinha meu círculo social aí entre três ou quatro amigos no máximo e eu me fechava nesse círculo e eu não... Eu não conheci novas pessoas, eu não fiz novas amizades, eu sempre tive meu círculo ali mais fechado. E eu acho que no fim do dia isso é um problema, tá ligado? Você se sentir uma zona de conforto tão densa, assim, que você acaba não sentindo atração por conhecer novas pessoas ou fazer novas amizades. Eu acho que isso foi um dos principais erros que eu cometi durante toda a minha adolescência. Eu simplesmente me conformei, tá ligado? Chegou um ponto que eu falei, pô, é... Eu sou sozinho e é isso. Fim do dia, acabou, eu sou sozinho. Não vou tentar mais fazer novas amizades nem nada do tipo. É incrível que com o passar do tempo isso não mudou, tá ligado? Eu sempre continuei na minha bolha, mesmo sabendo que o que eu fazia era errado, eu deveria interagir mais com as pessoas, eu deveria sorrir mais, eu deveria ser um pouquinho mais sociável. Mas com o passar do tempo, tipo, eu fiquei fazendo a mesma coisa em um círculo repetitivo, tá ligado? O que acabou aumentando essa zona de conforto, porque acabou que essa zona de conforto, ela se agravou ainda mais durante o tempo. Mas o principal ponto desse vídeo que eu quero falar aqui é que basicamente eu tava pensando esses dias. O quanto de experiências boas eu perdi de ser um adolescente, de ser jovem, por ser do jeito que eu sou, tá ligado? Tipo, ser sozinho, ser solitário e tal, eu perdi um monte de experiências, tá ligado? Porque é o seguinte, eu só acho que minha adolescência inteira seria um tanto quanto mais feliz e agradável Se eu tivesse saído mais com os meus amigos, se eu tivesse brincado mais com os meus amigos, se eu tivesse feito mais coisas em grupo, tá ligado? Com pessoas que eu gostava, só que não sei por que eu nunca fiz isso, eu nunca tive esse ânimo pra tentar Oh cara, vamos sair aí pra um restaurante, almoçar e tal. Eu sempre ficava na minha, tá ligado? E isso acabou me tirando tantas experiências boas que eu vejo muitos adolescentes aí aproveitando, tá ligado? Do tipo, ah cara, uou, eu sou um adolescente aqui, eu vou pra balada, eu beijo garotas, eu tenho um milhão de amigos, eu sou muito popular e tal E tipo, eu não tô falando pra você ser esse tipo de adolescente, tá ligado? Porque na verdade, esse tipo de cara é um pé no saco Mas o que eu tô tentando falar com todo esse vídeo é que seja um pouquinho mais extrovertido Saia um pouco da sua bolha, tente conhecer novas pessoas, tente fazer novos amigos Porque no fim do dia eu acabo pensando comigo mesmo, pô, você tem noção o quanto de pessoas bacanas você podia ter conhecido Só que você não fez porque você é introvertido demais Os prováveis relacionamentos que eu posso ter perdido por ser uma pessoa introvertida demais Ah, no fim do dia o propósito de todo esse vídeo é tentar passar alguma dica pra vocês que me acompanham aí e tals É que tipo, tente ser um pouquinho mais extrovertido, tente sair um pouco da sua casca, da sua concha Tente fazer novas amizades com novas pessoas, tente aproveitar mais a vida, tá ligado? É mais ou menos esse o intuito do vídeo de hoje Pô, não, não me entenda mal, tá ligado? Não tô falando, ah, vai pra baladas e pegue 20 mil garotinhas, não Não, cara, não, só tente ser um pouquinho mais sociável com os outros Tente arranjar novos amigos, sair da sua bolha É basicamente essa dica que eu tenho pra dar pra vocês Ah, e é mais ou menos isso, cara, eu só queria ter um papo bacana aí, leve, descontraído com vocês Sobre um pouquinho da minha adolescência, o que eu passei, o que eu ainda passo Mas era mais ou menos isso Ah, e antes de eu encerrar aqui esse vídeo, eu quero que vocês, por favor, me mandem sugestões do que eu posso fazer vídeo É, tanto faz, tipo, se vocês querem que eu fale mais experiências de vida Se vocês querem que eu fale sobre problemas emocionais ou conselhos amorosos Eu não faço a mínima ideia Mas se você tem alguma sugestão de vídeo, eu quero que você, por favor, deixe aí embaixo Porque da última vez que eu pedi pra vocês deixarem sugestões de vídeo, ninguém deu a mínima Mas, enfim, deixa sugestões aí Ou também você pode me mandar sugestões na DM do Twitter Eu vou estar vendo tudo, tá ligado? Então, é basicamente isso Espero que vocês tenham gostado aí, mano Mais um vídeo descontraído aí, batendo um papo com vocês Não precisa deixar like, não é necessário Então, só deixa se você quiser, tá ligado? Se inscreve aí também, só se você quiser E é isso, mano Até o próximo vídeo Eu fui Até mais Tchau, tchau